Um ônibus escolar pegou fogo nesta quarta-feira na estrada de Panaquatira. No momento, o veículo transportava adolescentes e ninguém ficou ferido. Segundo as informações preliminares, as chamas começaram após uma pane na caixa de marcha, mas o veículo ainda será submetido à perícia. Por meio de nota, a Prefeitura de São José de Ribamar informou que o ônibus estava com a manutenção atualizada e dentro do seguro, e que o veículo é um dos poucos ônibus antigos da frota, que deve ser renovada com mais de dez ônibus novos. Terminou hoje, às seis horas da tarde, o prazo para o retorno dos 791 presidiários que receberam o benefício da saída temporária do Dia das Crianças no Maranhão. Os apenados que não retornaram ao sistema prisional serão considerados foragidos da justiça. A saída temporária é um direito garantido a condenados que cumprem pena em regime semiaberto para participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Em Timbiras, o corpo de um homem foi encontrado por moradores no rio Itapecuru, no trecho que corta o povoado Sardinha. Tanto a polícia militar quanto o corpo de bombeiros estiveram no local para retirada do corpo e iniciar a investigação. Segundo as primeiras informações coletadas, a vítima se chama Carlos Antônio Marques e estava desaparecido desde o último domingo. O corpo ainda deve ser periciado para confirmação da causa e circunstâncias da morte. O motorista de uma picape morreu em grave acidente no início da tarde desta quarta-feira no campo de Peris, na BR-135. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma carreta atravessou a via, passou por cima dos trilhos e bateu contra o carro de passeio. Ainda segundo a PRF, o condutor veio a óbito antes da chegada da equipe no local.